E algo que foi traçado, uma crença, de uma estratégia, de uma filosofia de jogo que a gente continua acreditando bastante. A gente chegou à conclusão que tem que ter uma mudança de rumo. Então, o André Jardim deixou o comando técnico do São Paulo hoje, conversei com ele ontem à noite, conversei muito com ele também hoje de manhã, conversando bastante agora também à tarde. E algo que a gente fez questão, que essa crença é tamanha no trabalho dele, no potencial dele, no talento dele e tudo que ele já fez com São Paulo e ainda vai fazer no futebol, que o Jardim vai continuar ligado ao clube. Ele continua sendo um profissional do São Paulo Futebol Clube. Claro que a gente vai dar um tempo para ele, para aliviar um pouco a cabeça, dar uma tranquilizada, passar alguns dias de descanso. Trabalhou bastante no final do ano, todo ano passado, no final do ano e no começo deste ano. E passando esse período, a gente, em conversas em comum com o Jardim, a gente vai definir qual a melhor função, em que situação ele se sinta bem e que seja bom para o clube também. E ele, logo que nós tomamos essa decisão, ele, de pronto, aceitou continuar no clube, quer fazer ainda. Eu sinto muito orgulhoso de fazer parte do São Paulo Futebol Clube e continuar fazendo parte. Não só os resultados, mas também a maneira. O jogo não estava rendendo, a produção não estava acontecendo. Isso reconhecidamente, conversando com ele também. Já conversou várias vezes com vocês, ele assume a responsabilidade, mas a responsabilidade a maior é minha, é nossa. Óbvio que tem o trabalho dele, mas foi algo que a gente acreditou que neste momento não funcionou. Mas que eu tenho certeza que, com o Jardim, ainda terá muito êxito na sua carreira, aqui, e com certeza também em qualquer clube que ele passar, em qualquer seleção que ele passar também. Ficamos um profissional sensacional, uma pessoa especial, como já disse, então a gente também lamenta, mas todos reconhecíamos essa necessidade, dessa mudança de rumo. Nessa mudança de rumo, também conversamos bastante sobre os nomes que poderiam substituir, e foi unânimo, que o melhor nome é o do Pucca. O Pucca vai ser o novo treinador do São Paulo. Já conversamos com ele, não só eu, várias pessoas aqui do São Paulo, e ele se mostrou bastante motivado para participar desse desafio. E ele está com um problema momentâneo, um problema médico, que deve se resolver num período breve, alguns meses, e por isso não poderá assumir agora. Mas quem será o treinador do São Paulo no futuro, será o Pucca. E nesse período, até que ele esteja bem, a prioridade tem que ser a saúde dele, tem que ser a recuperação dele, total, já está sentindo bem, gostaria de assumir agora, mas ainda não é o ideal para ele e para a saúde dele, então vamos dar esse tempo, e diz que ele possa ficar tranquilo. E nessa conversa com o próprio Pucca, ele sugeriu, nós temos aqui o nosso coordenador técnico, o Mancini, que desde o início chegou aqui, falou que não pensava e não quer, não chegou com esse intuito de ser coordenador do São Paulo, mas devido às circunstâncias, o próprio Pucca sugeriu, por que não o Mancini ficar nesse período, enquanto eu apresento oficialmente para trabalhar, oficialmente está sendo apresentado, ele deve se apresentar nos próximos dias, mas enquanto ele não estiver apto 100% para o trabalho, ele mesmo sugeriu o Mancini. E o Mancini, com o pedido do Pucca, e pedido também nosso para a direção, se dispôs a cobrir esse período, e depois volta a ser coordenador técnico do São Paulo. Então o Pucca será o coordenador de São Paulo nesse futuro, e até que ele esteja apto, será o Wagner Mancini. Lerko, vocês confirmam que foi precipitada essa promoção do André Giardini, que talvez não fosse o momento no ano passado, quando vocês confirmaram ali com o treinador Cristiano? Ela pode ser interpretada dessa forma, nós não temos o sentimento de que foi precipitada. O André Giardini teve um trabalho importante e vitorioso durante três anos na divisão de base do São Paulo. Isso é conhecido e reconhecido. O André Giardini passou por um período de um ano, aqui na equipe principal, na Barra Funda, tendo a possibilidade e a oportunidade de desenvolver os seus conhecimentos, enfim, e toda uma experiência. Então nós entendemos naquele momento que ele estava certamente qualificado para assumir a equipe principal. Então o precipitado é uma visão que não é absoluta. Naquele momento nós o entendíamos credenciado. E continuamos entendendo, porque ele, além de ser uma pessoa do melhor caráter, ele é um excelente profissional, ele já reúne conhecimentos, até porque é um estudioso, para desenvolver a carreira de técnica. Infelizmente, ela não deu certo e nos aconselhou agora a tomar essa iniciativa de ir em busca de um treinador reconhecidamente experiente e vitorioso, como é o caso do Cuba, que recebeu a nossa comunicação, o nosso interesse, de uma forma muito feliz, muito animada, muito desejada. E eu posso afirmar tudo isso com absoluta segurança. Ele só tem que fazer o restante de um tratamento médico que levará, segundo ele, mais dois meses. Ele até estabeleceu um prazo para se efetivar, efetivar a sua presença aqui a partir de 15 de abril, que estará próximo das finais do Campeonato Paulista. E durante esse tempo, por indicação dele, que foi por nós imediatamente abraçada e acabou sendo acolhida nesses termos pelo Wagner Mancini, o Wagner Mancini trabalhará como o responsável pela condução técnica de São Paulo, como seu principal elemento, sem prejuízo da presença não efetiva e constante, mas da presença do Cuba aqui. Ele certamente será visto aqui nesses próximos dias por todos nós. Então, acho que pode ter sido precipitada diante de um ângulo de visão do fato. Nós certamente não imaginávamos que fosse. E hoje temos aqui a humildade de reconhecer que, infelizmente, esse trabalho não deu certo. E responsabilidade de assumir e de tratar de corrigir, de rever, enfim, de restabelecer assim uma condição melhor para a equipe do São Paulo. Ele tem um histórico que fez merecer. E com relação ao Cuca, só para agregar, como todos sabem, tem um histórico aqui no São Paulo também, uma empatia e uma relação com a torcida importante. E tem um histórico positivo, que fez parte de formação de uma equipe que foi vitoriosa e tem uma identidade também com o Cuca. Gostaria de saber se também serão feitos ajustes...